O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder A gente é tão diferente, horóscopo no mente Eu sou de fogo e você é um furacão Mas você tomou de assalto, joguei minhas mãos pro alto Foi assim que cê rendeu meu coração E eu já me conformei com a minha condição de refém Hoje tá tudo bem, o que eu posso fazer? A gente sempre quer aquilo que não tem Você só dá moral porque você não pode ter O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você Até porque eu não faço questão de esconder O problema é que cê sabe o quanto eu gosto de você